Música Ia lorunz da Nuluresignen, fulanzunho, dinan região 2, Ruanuluresintolu, gestor operação no manutenção BTLEP, acompanha o si coordenador BTLEP, município Bogonaro, o técnico operador no most chefe aldea Galo Sapulu, que observa direita bem-matam, bem-apelo e bem-localiza a aldeia Galo Sapulu, Suku Lahomea, posto administrativo maliana, município Bogonaro. Ia visita nem habitante já sinto talo Hato Okatak, que se tem parte de satisfaz o desconhecido nem sob o sistema cano, também a nesta comunidade beneficiária do sistema bem-mós, e lamenta ter o ato idane. Ia lorunz da Nuluresignen, fulanzunho, que se tem parte de Demoreration, e uma municipalidade gestor operacional, mudar a autoridade local e a base lamentativas que esse indivíduo ou grupo hirang no sistema de referência. Também, a autoridade local que possam melhorar a fila-fale do sistema, mas no futuro tem que destacar que ele tenha segurança para o sistema. O sistema de referência o sistema de referência o sistema de referência o sistema de referências O processo é orientado a uma carta para as entidades relevantes, como o PNTL, e também a investigação, o que fazemos. E a companhia PNTL, o chefe Aldeia Rásic, com os senhores da cintura na comunidade, ao mesmo tempo, os funcionários são mais sanos, eles controlam a matemática, eles cooperam a fazer isso, mas, até agora, a cidade tem que ir para o PNTL, e também a cidade tem que ir para o PNTL. Então, o PNTL promete que o esforço, o que está acontecendo na parte da ONU. Também o acontecimento é que estamos a relatar pela BtN e hoje estão a deslocar a sua orientação, sua excelência presidente, e também a seu gestor. Estou a possibilidade para o que está canalizando. Também estamos a ver o sistema de recursos que não sejam agora, o volume que não sejam agora. E o acontecimento, a Comissão Executiva BTL-EP, foi a orientação para gestor de operação na manutenção, desloca a direita para o município de Banaro, onde observa o sistema cano de BM imoral sobre o sistema idane. Então, no futuro, nós vamos integrar o sistema idaneiro da Abuchi, e nós vamos fazer um melhoramento para o município, O que é o que é o que é o que é? Trito 6 polegadas, o BN é um nome em China e se vai, depois a Tama e a Filha Fale vai com 4 polegadas, a BN continua, a transmissão continua para a cidade. E também, se vai para o colegas de cidade urgentemente, então vai BN na cidade básica, que talvez dada tempo, vai e se organiza para o apoio do DILH, como o colegas de cidade O OEM, o serviço é maliano, se apoia o maluco para ele fazer o tempo barato. A recomendação é que o relatamos, e a saída é que ele enfrenta o crime. Então, ele recomenda para patinar ele, ele não tem que dar dor. Então, ele tem que estar maluco, ele não tem que dar a base de remata, para que ele controla o tipo de transmissão, para que ele faça o tanque do BPT, para que ele faça o tanque do BPT, o município de Malian, e o área urbana. Os dados de recolha do terreno são desconhecidos sobre o sistema de transmissão que nós temos com distância do metro alto, e não podemos ver com o clima nulo.